O bonde tá passando, putaria começou Convida essas bandida que hoje é noite de terror Só bandido treinado, cachorro sem coração Vai sarra no meu pente, na pica, não senta não Vai senta, na pica, desliza, vai de latim Vai de, vai de, vai de, vai de, vai de, de latim, de latim Chama por cento, apo alto, padinha O bonde tá passando, tá passando, passando Putaria, nunca Toma, 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 safada Toma, 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 nada Se fica balançado vai ganhar só piroquada Fica balançado vai ganhar só piroquada O bonde tá passando, putaria começou Convida essas bandida que hoje é noite de terror Só bandido treinado, cachorro sem coração Vai sarra no meu pente, não é pecado, não senta, não Vai sentar na peca, deslizar, vai se latir Vai sentar na peca, deslizar, vai se latir Vai senta, vai senta, vai senta, vai se latir Pode, 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 de latir, de latir Canta, ganta, 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 de latir, de latir Chama buceta pro alto, badia O bonde tá passando, tá passando, passando Fica balançado, vai ganhar sua piropada Fica balançado, vai ganhar sua piropada Fica balançado, vai ganhar sua piropada Guilherme, Guilherme no beat Tô na visão, na visão Só massacre de classes pode